Já se perguntou como é que as bactérias sobrevivem numa piscina? E porquê que a areia que está a usar no filtro precisa de ser substituída a cada 3 a 5 anos? O principal problema com a areia, vidro triturado e outros meios de filtração é o biofilme. Uma substância ácida viscosa formada pelas bactérias e que as protege dos oxidantes, dentro da qual as bactérias podem crescer e multiplicar-se rapidamente. Após apenas 6 a 12 meses, o biofilme começa a formar aglomerados, levando-a à formação de canais no leito filtrante. Com o tempo, o desempenho da filtração torna-se inconsistente e não fiável, permitindo que a água não filtrada e as bactérias entrem na piscina, aumentando ao mesmo tempo os custos operacionais e a turvação da água. Infelizmente, o biofilme também cria sérios riscos à saúde, pois as bactérias no biofilme geram amónia, que reage com o cloro, para formar subprodutos de desinfecção nocivos. Estes subprodutos são responsáveis pelo cheiro desagradável a cloro, causando irritação nos olhos, pele e pulmões. Não são bons para si, especialmente para as crianças. Mas será possível obter uma água mais segura, mais clara e condições de ar mais saudáveis, com o mesmo filtro de areia que utiliza há anos? É mais do que possível, com o meio filtrante ativado IFM de Dryden Aqua. O IFM é um meio filtrante autoesteralizante e totalmente bioresistente, feito de vidro verde e castênio reciclado, que substitui a areia em qualquer tipo de filtro de areia. O IFM obtém as suas propriedades autoesteralizantes a partir de radicais livres formados na superfície dos grãos, quando a água flui através do filtro. Isto torna a formação do biofilme impossível, tornando o IFM o único meio filtrante 100% biorresistente no mercado. Além disso, a nossa ativação patenteada modifica a carga elétrica do vidro e aumenta fortemente a sua área de superfície para dar ao IFM propriedades de filtração únicas. Com uma filtração certificada de 1 micrón, o IFM supera o desempenho da areia e de outros meios filtrantes de vidro, para proporcionar uma transparência de água excepcional e um consumo de produtos químicos mais baixo. A ativação do vidro também permite que o IFM reduza a formação de THMs prejudiciais em até 50%, ao mesmo tempo que proporciona uma economia substancial de água de retrolavagem para um rápido retorno do investimento. Extensamente testado e certificado, o IFM ultrapassa todos os meios filtrantes e é o único meio filtrante de vidro certificado para piscinas e aplicações de água potável. Desfrute de uma água limpa e saudável durante anos com o meio filtrante ativado IFM.